Aqui nesse dia hoje, 13 de fevereiro de 2022, onde meu pai está contratando mais um ano de vida O seu 72º, né? 62, né senhor? 62 anos, pra nós é uma honra, é uma alegria 68 anos, 64 68 Então, 68 anos 67, porque eu sou 54 Então, 68 anos, meu pai tirou José Pedro, um homem abençoado Chegou nessa idade, que Deus abençoe cada vez mais, dê mais saúde, alegria, paz, amor E nós, filhos, genro, família, todos nós, temos que chamar-nos e queremos que o Senhor Teja mais e mais essa bênção pra todos nós Deu junto aí com Dona Maria Judite, Moraes Santo E Deus abençoe, então parabéns, muitos anos de vida Parabéns, ei Agora É, se alguém quiser dar só uns parabéns E Deus abençoe, Deus abença, jados CB Obrigado.